Ele mantinha um relacionamento com a enteada mais velha, então resolveu matar a esposa e a enteada mais nova. O crime veio à tona após o corpo da mulher e da filha, que estavam desaparecidas, serem encontrados enterrados no quintal de casa. Antes da matéria, quero te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. As investigações da Polícia Civil sobre a morte de Cristiane Pedroso dos Santos Arena, de 34 anos, e da filha Caroline Vitória dos Santos Guimarães, apontam que a adolescente de 16 anos, filha de Cristiane, combinou o crime com o padrasto, por estar apaixonada por ele. Os corpos das vítimas foram encontrados enterrados no quintal da casa da família, em Pompeia, no interior de São Paulo, no dia 2 de fevereiro. A adolescente tinha problemas com a mãe. Ela não gostava da mãe, conforme relatou. Aí ficou apaixonada pelo padrasto, e combinaram de matar a mãe. Disse o delegado do caso, Cláudio Anunciato Filho. O principal suspeito dos assassinatos é o marido de Cristiane, padrasto da menina, Fabrício Buim Arena Belinato, de 36 anos. Ele foi preso na segunda-feira do dia 8 desse mês. Conforme o delegado, a mãe morreu no dia 9 de novembro, e a menina, no início de dezembro do ano passado. Segundo o suspeito, a criança começou a questionar a presença da mãe. Começou a atrapalhar eles lá. Aí, por ideia da adolescente de 16 anos, ele acabou acatando a ideia e matou a menina também. Disse o delegado. Ainda segundo a polícia civil, a principal linha de investigação é que a adolescente apreendida mantinha um envolvimento amoroso com o padrasto. Além do duplo homicídio e ocultação de cadáver, Fabrício é investigado por estupro de vulnerável, pois teria abusado sexualmente da enteada mais velha há vários anos. Em depoimento, a adolescente negou participação no crime, mas a polícia acredita que ela deu cobertura ao padrasto e ajudou a enterrar os corpos. Fabrício, o acusado, confirmou que mantinha um relacionamento com a adolescente a partir do momento que ela fez 15 anos, em 2019. A partir daí, eles começaram a conviver praticamente como marido e mulher, e o relacionamento dele com a esposa Cristiane foi enfraquecendo, contou o delegado. O caso segue sobre investigação. Bom, é isso. Mais uma notícia marcante que envolve a área policial. Aproveitando a oportunidade, confira outros vídeos do canal. Semanalmente, eu trago notícias e fatos curiosos e intrigantes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jota Júnior, te agradeço pela atenção e até o próximo vídeo do canal. Que mundo é esse?